Salve, salve, beijo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ter aquele spa day bem completinho pra vocês, com dica de cabelo, de unha, de corpo, de pele. E ó, eu já aviso que neste vídeo, conforme eu tinha prometido, que eu ia trazer um vídeo falando melhor sobre o suplemento alimentar que eu estou tomando para os cabelos, que vocês estão bem curiosos pra saber. Nesse vídeo, no decorrer do vídeo, eu vou comentando um pouquinho sobre como está sendo a minha experiência. Então, bora começar, que tem várias dicas nesse vídeo pra vocês. Bora começar o nosso spa dayzinho de hoje. Gente, eu estou necessitada, entendeu? Eu estou necessitada de um spa day, eu estou me sentindo caos esses últimos dias, ainda mais agora que estamos de quarentena de novo. A minha cabeça precisa relaxar, então eu falei, vou sentar com as beijas e fazer um momento spa day. Vamos começar com uma coisa importantíssima dentro da minha rotina, que é tomar a minha vitamina, meu suplemento capilar para o cabelo, que hoje eu vou falar pra vocês sobre. Primeiro, vou fazer o meu chá, porque eu amo ter esse momento spa day tomando um chazinho. Aqui estou eu com o meu chazinho detox, chazinho de desinchar, pra ajudar na retenção de líquido. E agora, vamos seguir para o pré-pull, pra gente já começar esses cuidados com o cabelo. Eu ando fazendo triondas, então, tipo, é mais uma fonte de calor que eu estou colocando no meu cabelo. Meu cabelo precisa de bastante cuidado. Eu vou seguir a dica de vocês, estou tentando fazer em todas as lavagens o pré-pull, que é a pré-lavagem, pra proteger principalmente as pontas do cabelo, do shampoo. E eu estou usando os da Yamasterol. Hoje eu vou mostrar um outro pra vocês, que é esse daqui, de queratina, que queratina é maravilhoso pro nosso cabelo, principalmente pra quem está em um processo de reconstrução. Então, eu vou pegar. Até aqui atrás já fala que dá pra você usar com pré-shampoo. Até peguei muito, acho. E vou passar. Então, é hora de tomar o meu suplemento alimentar para o cabelo e para as unhas. O que eu estou tomando, que eu fiquei fazendo suspense faz um tempão pra vocês, é Capitrate. É esse daqui. Ele possui cromo, biotina, piridoxina, selênio e zinco. Zero valor energético, sem açúcar. Ó, eu já estou na minha terceira cartela, já tomei duas inteiras. Eu estava mostrando pra vocês nos vídeos de espadê e vídeos de cabelo, eu perguntei se vocês queriam que eu trouxesse falando mais sobre, contar minha experiência. Vou terminar a terceira cartela já essa semana. Uma coisa que eu gostei muito, as capsulazinhas são bem pequenininhas. Eu que tenho problema de enjoo, não tive nenhum problema de enjoo. Ele desce super fácil, porque elas são gelatinosas. Ó. Ela é bem gelatinosinha, bem levezinha, você nem sente. E eu estou gostando muito, tanto que eu não fui retocar o meu cabelo ainda, minha raiz, porque se eu estou tomando uma coisa que vai fazer meu cabelo crescer, ficar mais forte, eu prefiro terminar de tomar pra depois retocar o meu cabelo. Então eu estou sem retoque no meu cabelo, acho que já vai fazer um mês que eu passei do tempo de retoque. Eu retoco meu cabelo a cada três meses e eu estou completando, entrando pro quarto mês. Mas porque eu estou tomando e estou vendo resultado, estou vendo que meu cabelo já está crescendo. Vocês estão elogiando muito meu cabelo de falar que ele está mais cheio. Isso é uma coisa que quem tem cabelo com química sofre demais, que fica com o cabelo mais ralo. E eu estou sentindo meu cabelo mais cheio, com mais brilho, com mais força, mais vida. Estou gostando bastante. Já já falo mais pra vocês sobre. Agora eu vou terminar de esperar o tempinho aqui e bora lavar. Agora que deu o tempinho do pré-pull, vamos lavar o cabelo. E hoje eu quero uma limpeza bem profunda na raiz do meu cabelo aqui. No couro cabeludo, quero deixar ele bem limpinho, bonitinho, cheiroso. Vamos começar, eu vou usar dois shampoos, por isso que é importante o pré-pull. Vou usar esse daqui, Capitrate, também. Esse daqui, esse shampoo tem uma ideia muito legal, que ele, ó, ele auxilia a restauração do bubo capilar. Ajuda também a dar uma energizada, que ele é um shampoo energizante pra ajudar o crescimento capilar. E promove a limpeza do couro cabeludo, cuidando da raiz das pontas. E além do shampoo Capitrate, eu vou usar essa linha aqui, Matcha, da Nativa Spa, que eu recebi. Vocês pediram pra eu testar, que ela é pra dar um efeito detox. Que limpa, purifica e protege os fios e o couro cabeludo contra impureza do dia a dia. É essa a vibe que vamos hoje. Eu não sei se lavar meu cabelo, mas a gente segue o banho, vou fazer uma coisa que já vai pro nosso processo de skincare. Vou pegar minha fóreuzinha. Se você não tiver uma fóreuzinha, pode usar aquilo, se tiver, esponjinha, qualquer uma de rosto. Um sabonete líquido, esse daqui que eu tô usando, que eu tô deixando aqui no banheiro pra usar. Esse Gentle Cleaser da Biang. E vamos limpar o nosso rostinho já aqui no banho. Eu tô deixando assim, porque aí é uma forma que eu não esqueço. E aí todo banho eu lavo meu rosto com a fóreuzinha. Então vamos de pós-lavagem do cabelo. Já estou me sentindo uma pessoa nova já. Vou passar agora esse defrizante com queratina da Soft Hair. Vocês falam muito bem sobre, eu gosto bastante dele. Eu prefiro um spray, mas como a gente não usou uma máscara, eu vou usar esse daqui em creme mesmo, sem exagerar. Vou tirar o excesso que eu até peguei bastante. Terminado de desembaraçar o cabelito. Sério, meu cabelo tá tipo... Olha isso, nem embaraçado ele tá, eu só passo. Só passo. Vamos para esse corpite. Eu vou passar um hidratante pós-banho. Deixa eu ver qual. Ó, eu vou passar esse daqui que é cheirosíssimo, cheirosíssimo. Esse é o Nativa Spa, ameixa negra. E eu vou passar nos meus braços. Quem tem aquele problema de ficar com os braços cinza, com as pernitia cinza. Eu vou passar. E depois a gente finaliza o cabelo. Passei, vou tirar o excesso pra não ter risco de passar esse hidratante de corpo no cabelo. Que dá uma ressecada no cabelo, pelo menos eu sinto isso no meu. Vocês sentem isso também? Se passa qualquer rastro de hidratante corporal no cabelo, no cabelo não dá certo. Agora vamos finalizar esse cabelito, mas antes... Minha boca está extremamente seca. Ela começou a ficar mais seca e rachada depois que eu comecei a usar o aparelho. Acho que porque eu acabo falando mais... Eu ia falar falando mais com a boca aberta. Mas eu acabo ficando, respirando mais com a boca, sabe? E acabou ressecando um pouco. Então eu vou fazer uma esfoliadinha assim, passar um hidratante. Vou usar um esfoliante de boca mesmo, de lábios. Esse daqui é da Playboy, baratinho. Que ele tem tipo umas partículazinhas assim, ó. Que são tipo umas pedrinhas. Que aí ajuda a esfoliar. Se você não tiver um desses, você pode misturar um pouquinho de balme com açúcar. Um pouquinho de mel com açúcar. Qualquer um desses esfoliantesinho básicos simples. Depois de fazer isso, eu venho, tiro com a toalha. Já deu um outro aspecto. E vou passar um primerzinho de boca, um lip balm. Vou passar esse lip primer aqui da Klesmi. Ele dá uma hidratada boa nos lábios. Gente, minha boca é outra. Ó. Outra boquinha. Então, vou secar meu cabelo. Como vocês já viram isso milhões de vezes, eu não vou mostrar mais uma vez. Mas eu já volto pra mostrar meu cabelo sequinho. Prontinho. Terminei de finalizar meu cabelo. Meu cabelo tá um nojo, ó. Eu foquei bastante na raiz. Deixei ela bem limpinha. Olha isso. Sem frizz. Brilhante. O cabelo tá bem soltinho. Uma coisa que vocês vão perguntar, provavelmente, é questão de tempo pra ver resultado, né? Como é uma coisa do interno pro externo, depende muito de organismo pro organismo. Eu tenho um vídeo até da Duda Fernandes que ela fala sobre a experiência dela tomando Capitrate. E ela falou que como em três meses ela já viu um resultado legal. Eu, na segunda cartela, eu já comecei a observar que o meu cabelo estava com uma sensação e com um olhar de mais cheio. Eu tô sentindo meu cabelo com uma cara mais cheia, sabe? Tipo, mais cabelo. Eu até toda hora fico fazendo assim, menina, sabe? Pra sentir meu cabelinho. Tá bem brilhante. Meu cabelo tá bem soltinho. Então, eu estou gostando bastante. Se vocês quiserem saber mais sobre, saber onde encontrar online, ou numa farmácia próxima de você, saber preço, valores, tudo, e conhecer mais, eu vou deixar pra vocês no link da descrição, tudo sobre Capitrate. E peguem essa dica. Quando eu comentei lá no meu Instagram, que é robrincoliprazer, se você ainda não me segue, que eu tava tomando, eu recebi mensagem de algumas bays que tomam. E se vocês tomam, me contem aí. Que estavam falando que também estavam gostando muito do resultado. Então, tá sendo uma experiência super legal. Vamos continuar? Pra gente fechar, vamos pra parte desse rostinho lindo, né, menina? Fazer um skincare. Hora de escolher aquela máscara de rosto. Vocês sabem que eu amo essas máscaras baratinhas assim, fáceis. Eu acho que eu vou fazer uma da Klesme. Black Pills. Sua lisa e repara. Aqui. Hidrata e purifica. Sempre fico caos com essas máscaras. Ó, vou deixar aqui agindo de 15 a 20 minutos. Enquanto ela age, as minhas unhas, ontem eu tirei sozinha o alongamento. Não é recomendável, porque dá uma estragada na unha. Minha unha tava tão bonitinha. E aí, enquanto eu não vou lá fazer o retoque, eu vou colar uma unhazinha fake aqui mesmo, nesse tempinho, só pra ficar mais bonitinha, porque eu tenho foto pra fazer hoje, vídeo pra gravar. Terminei. Ó, vou pegar o que tá aqui, a gente dá uma massageadinha no rosto. Eu gosto de tirar o excesso. Tem muita gente que deixa, mas eu acho que é muita meleca pro meu rosto. Vamos agora só passar o último produtinho pra deixar na pele. E fechou. Aí, olha como ficaram as unhas. Ficou bom, né, pra dar um miguezinho assim. Deu uma salvada já. Eu vou passar esse Booster Gold aqui da Biang na minha pele, porque já já eu vou me maquiar pra gravar e pra fazer foto. Então eu já vou deixar ele aqui. Ele dá uma hidratada. Tem algumas coisinhas, ácido hidrônico. E também dá um globo. Acho que concluímos bem nosso Spadei de hoje, viu menina? Tô me sentindo belíssima. Minha pele está bem. Meu cabelo está tudo. Tomei um chazinho, ouvi uma música. Deu um jeito na minha unha. Bom, bem, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje. Só pra concluir sobre Capitrate pra vocês. Porque eu gravei esse Spadei já faz alguns dias. Agora eu tô até com alongamento de novo. E eu já estou na minha última cartelinha. Tô gostando demais. Eu fiquei bem contente com esse suplemento alimentar. Porque assim, eu tenho química, vocês sabem. Então eu consigo ter uma previsão se o cabelo está realmente crescendo na velocidade um pouco maior. Uma quantidade um pouco maior do que ele cresce mensalmente. E ele está. Porque o meu cabelo já passou do retoque. Mas eu tô precisando correr pra retocar. Porque a minha raiz tá bem grandezinha. Mas outras coisas que eu percebi que são além do crescimento capilar. Que é muito mais importante pra mim no momento. Porque eu já tenho um cabelo grande. Então o meu foco não é crescimento. O meu foco é cabelo encorpado. Cabelo com vida. Cabelo com brilho. Cabelo saudável. Cabelo seguro, sabe? Você vai desembaraçar o cabelo. Então você sente quanto que está caindo. Se está caindo. Então eu tô gostando muito. A questão de enjoo, de não enjoo. Que eu não tive nenhum problema com isso. Que eu tenho uma barriguinha meio zoada com isso. Então eu não tive esse problema. E eu sei que algumas vezes já adquiriram. Quando eu contei lá no meu Instagram. Eu vou deixar pra quem quiser conhecer mais. Que Capitrat faz bem para o cabelo e para as unhas. Eu vou deixar o link na descrição. Pra você saber como adquirir online. Ou perto de alguma farmácia próxima de você. Se você adquirir, me marca lá no Instagram. Que eu quero saber. E vem me contar a sua experiência aqui. Quero saber o que vocês estão achando. Não esquece de tomar certinho. Uma por dia. Bonitinho. E me contem o que vocês estão achando. Porque eu estou gostando. Eu posso contar pra vocês. A minha experiência foi muito boa. E está sendo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele super likezão. Se inscreve se ainda não está inscrito. Deixa o like do amor. É isso. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.